Olá, tudo bem? Então estamos aqui para mais um IZR Vídeos e nessa semana a gente vai ver uma coisa muito interessante para quem trabalha com bastante planilha, tem muita planilha de dados para importar para o R e processar. A gente vai ver como importar uma certa quantidade de planilhas de dados para o R de uma forma automatizada usando o for loops do R, que é o looping que o pessoal fala, que é uma estrutura de repetição que ajuda a automatizar os seus scripts para tarefas que são repetitivas de uma certa forma. Então a gente vai usar como exemplo o arquivo CSV, tem uma pasta do meu computador aí com uma série de arquivos CSV, 117 para ser mais preciso, como vocês vão ver no vídeo, e daria muito trabalho eu importar cada um de uma vez e depois juntar isso tudo no R de alguma forma. Então com o for loops isso é tudo feito de uma forma super automática e super rápida. Então a gente vai ver isso nesse vídeo, esse é o tema dessa semana, então tem umas coisas de linguagem bem interessantes aí, um pouquinho, talvez um assunto um pouquinho avançado para quem é iniciante, mas vale a pena conhecer o for loops, que é uma ferramenta poderosa, depois que você aprende a usar, você vira outra pessoa em termos de análise com R. Eu quando eu conseguia usar o for loops e automatizar vários scripts que eu precisava fazer, eu comecei a fazer algumas coisas que eu nem seria capaz de fazer no R sem usar o for loops. Então ele realmente te abre porta para fazer muita coisa interessante. Então, se você já gostou desse tema aí, já curte o vídeo, aproveita. Se está pegando por acaso esse vídeo, se inscreve no canal, o canal do EasyR, tem vários vídeos, toda segunda-feira a gente posta vídeos sobre assuntos, assuntos completos aí, então tem vários assuntos interessantes, tem uma série de outros pequenos vídeos também, e a gente está sempre aí criando material para te ajudar a utilizar o R da melhor forma possível para analisar seus dados, e fazer seus gráficos, fazer análises estatísticas, às vezes das mais simples às mais complexas. Então, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber por seu e-mail aí, avisos de quando eu publicar novos vídeos. Então, aproveita o vídeo agora. Então, aqui no R, como eu expliquei no início desse vídeo, a ideia, então, nós temos, eu tenho um monte de arquivos de dados para importar e juntar eles de alguma forma aqui no R, para executar alguma finalidade, algo que eu queira fazer, alguma análise de dados, e estão em formato CSV. Você poderia aplicar isso que eu vou mostrar para outros formatos também de arquivos. Então, só para a gente dar uma olhada, por exemplo, eu vou criar aqui o CSV001. Vou usar ali o read.csv, que a gente está acostumado a usar, que já trabalha aí com R. Vou pegar esse dado, que está em uma pasta minha aqui, que não é a que eu estou trabalhando. Dados, underline csv001.csv. Então, esse é o arquivo. Então, por que eu botei isso aqui, só recapitulando, eu direcionei meu R para uma pasta, que não é essa pasta que está aqui, onde estão os dados, né? Então, eu preciso botar o caminho aqui para buscar os dados lá no outro diretório do computador. Então, bota lá os decimal, separadora vírgula, e tem cabeçalho. Então, eu botei os dados. Vamos dar uma olhada aqui no cabeçalho e nas seis primeiras linhas. Então, está aqui. Vamos dar uma planilha de dados, né? Tem várias variáveis. E, se eu ver o que eu importei aqui, csv001, um data frame normal, importação normal. Beleza. Vou fazer isso para o 2. Então, o que eu teria que fazer? Vou pegar o arquivo 2. Mudo aqui para 2, mudo aqui para 2, importei o 2. É a mesma estrutura de dados. São arquivos iguais, né? Só com dados diferentes. São arquivos originados de algumas simulações aqui, né? Então, criou-se uma certa quantidade de arquivos todos iguais, em termos de variáveis, e só as variáveis são diferentes. Mas quantos arquivos eu tenho nessa planilha? Eu posso ver aqui sem ir lá nessa pasta, né? Eu posso ver aqui sem ir lá no meu diretório. Posso usar esse comando aqui, o list files. E esse list files é interessante, que eu vou botar aqui, ele tem um argumento path, onde eu vou colocar o caminho. Então, eu vou copiar esse caminho aqui, onde estão esses arquivos. E ele tem o argumento pattern. É o padrão que eu quero achar ali. Qual que é o padrão? É arquivo .csv. Eu sei que todos são .csv. Se fosse outro tipo, se fosse shapefile, você ia botar .shp. Se fosse .txt, .txt. E ele me retorna aqui, eu tenho 117 arquivos .csv. Eu até posso fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, mas vai dar um baita trabalho. Isso que são 117, imagina se fosse mil, 10 mil arquivos. Pode ser, tem gente aí que trabalha com muita quantidade de dados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar esse list files e vou salvar ele aqui como lista.csv, que eu vou precisar dele depois. E é isso aqui que eu criei. lista.csv. É um vetor, classe character, né? E se eu olhar ele aqui, aqui estão tudo aquilo que eu mostrei. Eu vi ali, o nome de todos os 117 arquivos. Isso que eu armazenei aqui. Então, ele leu lá. Os arquivos são esses, o 001.csv até o 117.csv. Então, ele armazenou nesse vetor lista.csv os nomes dos arquivos todos. Ok. Agora, antes de eu ir para o principal aqui do vídeo, vamos dar uma recapitulada num objeto classe lista. A gente sempre, eu pelo menos, trabalho muito com data frame. É muito normal as pessoas trabalhando mais com data frame, porque é a tal da planilha de dados, né? Então, eu vou importar um arquivo, vou aproveitar esse comando aqui, daquele do Dolby's Data, que geralmente eu uso como exemplo. o arquivo env, ele está aqui na planilha dados, Dolby's Envy 2, vou importar o 2 aqui. Vou traçar uma coisinha aqui, row.names, Então, eu importei aqui, para quem não conhece, o Dolby's Data, a quantidade de variáveis ambientais aqui, lá do rio Dolby's, e eu adicionei essas duas aqui, em um momento aí das lives, né? Eu criei essas variáveis categóricas aqui. Então, o objeto, uma lista, né? Eu vou criar aqui o objeto list, isso aqui é um data frame, né? Vamos botar aqui, ó, class env, data frame. Eu vou criar uma lista, com algumas variáveis, desse data frame env. Então, eu vou usar a função list, para criar uma lista, e vou colocar aqui, env out, env ox, oxigênio, e env, zona. Se eu quiser ver essa lista, vamos pegar aqui env list. Aqui, ó. Então, uma lista, para quem não sabe, é uma outra forma de armazenamento de dados no r, onde eu posso armazenar variáveis também, como data frame, de diferentes tipos, né? Então, eu tenho variável inteira aqui, numérica, ver se o str funciona aqui com o list. Ó, tem inteiro, numérico, e um fator com quatro níveis. Uma outra vantagem da lista, que não é o caso, porque todas as minhas variáveis, como elas vieram no data frame, elas têm o mesmo tamanho. Essas variáveis não necessariamente têm que ter o mesmo tamanho. Então, a vantagem da lista, em relação ao data frame, eu poderia ter uma variável aqui, com dois, dois registros, por exemplo. Tá? Mas isso é um caso para outro vídeo, não vou entrar nesse detalhe agora. Agora, vejam o que está aqui, ó, na lista. Ele tem esses colchetes duplos, né? Envy list 1, colchete duplo 1, então ele entrou as altitudes, 2, o oxigênio, e 3, a zona. Então, se eu quiser acessar uma variável dessa, eu tenho que usar esse colchete duplo. Por exemplo, o oxigênio, que é o 2, eu acesso só o oxigênio. Ok? Então, essa é a lista, só para quem não sabe, só uma breve revisão. Então, qual que é o esquema do nosso trabalho, do nosso trabalho, do nosso vídeo aqui, né? O principal, supra-suma, é como eu vou ler esses 117 arquivos e armazenar eles. Eu vou armazenar eles numa lista, num objeto classe list. Por isso que eu fiz essa revisão breve de lista de dados aqui. Deu lista de dados, não. Um objeto classe lista, né? Classe list. Vamos traduzir, né? Então, eu vou usar o for loops. Então, para quem não conhece, o for loops é uma estrutura de repetição, no R, né? Que você automatiza, né? Uma sequência de comandos. Então, eu tenho que criar o meu objeto. Vou criar um objeto vazio, que vai ser uma lista, sem nada, né? Se eu olhar ele aqui, ó. Dados, lista. Não tem nada dentro. Que é o objeto onde vai ser armazenado, né? Onde eu vou armazenar esses dados. Aí, eu vou fazer o for, tá? O for funciona da seguinte forma. Eu vou usar a função for e eu tenho esse i, é a variável de iteração que a gente fala. É com base nela que o r vai lá fazer, repetir um certo comando várias vezes. E aí, eu posso botar aqui. Ah, são 117, né, Luiz? Então, é fácil. Eu boto aqui i in 1 a 117. E aí, eu abro o meu for. Então, tudo que eu quero que ele faça vai ter que ficar entre essas chaves aqui. Ok? Então, o que eu quero fazer? Eu quero... ler cada arquivo e armazenar ele na lista, como um elemento da lista. Como é que eu acessei um elemento da lista? Aqui, ó. EnvyList, dois colchetes, dois. Então, para eu armazenar como um elemento da lista, eu vou fazer dados, dois colchetes. E o que eu vou colocar aqui? A variável de iteração i. Então, se i é igual a 1, ele vai pegar o arquivo 1 e vai armazenar como elemento 1. Então, eu vou botar aqui o quê? Read CSV. E aí, eu vou usar aqui uma função paste, porque eu quero... Porque se eu botasse o read CSV normal, o que eu ia fazer aqui? Eu ia botar o... EasyR, dados, dados, csv, 001.csv, ok? E aí, tem aqui, header, header, né? Igual a true, cep igual a vírgula e decimal igual a ponto. Só que eu quero que ele passe, ele leia o arquivo 1, armazene aqui no dados, depois ele leia o 2, armazena no dados como item 2 e assim por diante até o 117. Então, eu tenho que botar o quê aqui? Eu tenho que botar a minha variável de iteração aqui. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui a paste, que é uma função R que a gente usa para, vamos dizer assim, concatenar caracteres, números, pode concatenar um monte de coisa. Aqui eu vou fechar essa aspas, vou botar o i aqui, vírgula i, vírgula csv. Então, se ele pegar 1, ele vai dar do csv 1.csv, ok? Então, em princípio, está tudo certo. Vamos... Ah, eu vou botar aqui under row names, ó. Para a primeira linha, que ele tem lá uma primeira linha, né? Bom, vamos ver lá o csv01. Olha aí, a primeira coluna dele, aliás. É só uma sequência de números aqui, ó. De 1 ao número do tamanho dele lá. Então, eu vou botar isso como o nome da linha, só para assumir, não ficar como essa variável x. A primeira variável vai ser essa n, b, s, p, community 1. Beleza. Então, vamos fazer o for loops aqui, ó. E o erro por quê? Ó, ele falou. Erro em file cannot open in connection, cannot file. Ó, 1.csv not such file in directory. Ó, ele vê que ele colocou um espaço aqui que não tem, ó. Eu esqueci de um negócio. Então, aqui no paste, ó, paste, eu tenho que botar cep igual a espaço, sem espaço. O padrão dele é gerar um espaço aqui, ó. Ele gerou barra, espaço, um barra. Mas eu tenho que ficar tudo junto aqui. Beleza. Será que eu arrumei? Vamos rodar o for de novo. Não. Ele ficou dados csv1.csv. Qual que é o problema aqui, ó? Vamos olhar lá o nosso env list. É o env list. É o lista csv. Ó, é 001.csv. Se fosse o 117, ele ia dar. Ó, vamos botar aqui, ó. 110 a 117. Ele fez, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu vejo o tamanho de uma lista com o comando lenço. Dados. Ó. Ele botou 117. Mas ele não tem 117 elementos. Ele criou um monte de elemento vazio aqui. No início. Ó. Nem aparece tudo. É muito grande. Vamos ver aqui. Dados. 1. Nulo. Eu já comecei de 110, né? Dados. 110. Aí tem os dados. Ok? Mas ele funcionou porque 110, né? Eu podia começar aqui do 100. Se eu botasse aqui 99, também vai dar problema porque ele não vai achar o 99. Porque é 0,99. Então, o que que eu vou fazer aqui pra resolver esse problema? Né? Porque o mais óbvio... Por que que eu induzi esse erro aqui? Porque o mais óbvio seria chegar aqui e botar aí em 1 a 117. Muito fácil a pessoa errar nesse sentido. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou gerar uma variável aqui que eu vou chamar de arquivo. E essa variável aqui vai ser o lista CSV. E eu vou pegar um elemento do lista CSV. Se eu pegar o elemento 1 da lista CSV, eu acesso ele assim, que é um vetor, né? Ó. É o 0,01 CSV. Se eu pegar o elemento 99, pego o 0,99 CSV. E se eu pegar o 117, 117 CSV. Então, o que que eu vou botar aqui? Eu vou botar a minha variável de iteração, o i. E aqui eu vou mudar, ó. Aqui eu vou usar uma função chamada sequência... É sec along. E esse sec along, eu vou... Ela vai ser... Eu quero que corra, né? Uma sequência ao longo do quê? Do lista CSV. Por isso que eu criei o lista CSV lá no início. O que que ele faz? O sec along lista CSV, ó. Ele corre a lista inteira, ó. O elemento 1, 2, 3, 4, até 117. Então, eu tô dizendo pro for fazer o quê? O i, ele começar no 1 da lista, o primeiro elemento da lista. Depois no 2, depois no 3, depois no 4, 5, 6, até o 117. Então, o i no primeiro momento vai virar o 1, vai ser 1. Aí, ele é 1, ele vem aqui, lista CSV, quem que é o 1? Ó, lista CSV, pochete zoom, é o 001 CSV. E aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Read CSV, paste, tarará. Eu já vou botar só o i aqui, ó. Eu posso tirar esse CSV fora. Porque o que que ele vai fazer, ó. Se eu botar aqui, ó. Eu vou atribuir i igual a 1. Então, o arquivo, tô fazendo sem executar o for, ó. Cada comando. Uma forma de você testar o seu looping, né. Você vai fazer assim. Ó, o arquivo é o 001 CSV. Então, quem que é o arquivo que ele vai pegar? Qual arquivo que ele vai pegar aqui? Ah, ó, o meu erro aqui. Viu? Testei. Ele pegou o i que era 1. Não é 1 o i. Eu quero que ele pegue o arquivo aqui. E junte o arquivo. Então, a variável de interação vai entrar aqui e aqui para armazenar. Mas aqui eu quero que ele pegue o arquivo. Ó, is, ir, dados, dados, CSV, 001 CSV. Se o meu i for 117, meu arquivo vai mudar, 117 CSV. E aí, então, ele vai buscar o arquivo, o último lá, 117 CSV. Entendeu a lógica? Então, cada passada do looping, ele vai ir na sequência, né, da lista CSV, na sequência de elementos. Então, vai 1, 2, 3. Então, ele foi lá, passou, quinta passada, ele está no 5. O i é 5, vai puxar o arquivo 005 CSV, vai substituir aqui, vai pegar o arquivo e vai salvar como quinto elemento da lista de dados. Fechou? Então, esse é o looping aqui que a gente vai fazer. Rodou, rapidinho, 117 arquivos ali vem rápido. Tem 117 elementos na lista. Se eu pegar o primeiro aqui, dados 1, se eu pegar o 110 está aqui, se eu pegar o 117 está aqui. Então, fez uma lista aí com 117 elementos, né? Então, class, para a gente confirmar, uma lista. Beleza? Então, já, olha só como foi rápido. Eu já puxei os 117 arquivos e armazenei tudo numa lista. Rapidinho. Então, todos os dados dos 117 arquivos estão armazenados nesse objeto dados, tá? Ok, mas essa lista é meio chata de trabalhar. Eu quero transformar isso numa tabela, Luiz. Não quero, não, um data frame, como a gente chama aqui no R. Não quero trabalhar com lista. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, vamos converter ele para uma lista, né? Vamos extrair, na verdade, vamos fazer o quê? Não vamos converter inteira. Vamos extrair uma variável e vamos transformar essa variável desses 117, né? Que ela tem 117 vezes, essa variável com valores diferentes, desses 117 arquivos que a gente leu. E vamos armazenar tudo num data frame, né? E aí, por exemplo, a ideia lá era depois juntar, fazer uma média, fazer uma curva média desses valores. Mas a gente não vai chegar lá nesse pedaço. Então, se eu olhar aqui, então, dados... Eu já olhei o dados 1 ali em cima, né? Dados 117. Agora, se eu quiser pegar uma variável do dados 1, a gente viu aqui que tem várias, né? Todas aquelas variáveis estão aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. FHIC Community 1. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou até copiar aqui a preguiça aqui. Como é que eu vou acessar essa variável? Aí eu boto cifrão, olha, até puxa todo mundo aqui, ó. Então, a gente pegou aqui 117 valores. Se eu pegar aqui e ver um lenço aqui... Não, minuto, não é 117. Ele tem que são 99 valores. Então, tem 99 valores e são 117 arquivos que eu puxei. Cada um tem 99 valores. Se eu pegar aqui o da linha 110, o do elemento 110, também são 99. Se eu olhar só ele, aqui, os valores do F, dessa variável, FHIC 21, para o elemento 110. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou extrair isso da lista. Então, eu vou criar aqui um dados FHIC, que eu vou chamar. Eu vou usar essa função L, apply. Então, eu vou aplicar isso à minha lista, né? Meu objeto dados, que é uma lista. E vou botar aqui, function. x. E essa função vai ser só extrair essa variável FHIC. Community1. Vou copiar aqui, ó. Pronto. Então, eu vou só aplicar a função, que é só extrair esses valores aqui. E ele vai criar uma lista só com esses dados aqui, ó. Vou olhar aqui, dados FHIC. Ele não aparece nada aqui. Não. Olha só o que eu fiz, ó. Ó, aqui. São 117, ó. Porque são 117 elementos. Mas agora é só o FHIC, né? Mas isso aqui continua sendo uma lista, ó. Class, dados, FHIC, continua sendo uma lista. Então, eu vou transformar ele em DataFrame. Aí eu vou precisar desse pacote. Eu vou usar, né? RList aqui, ó. Não sei quem não tem, usa o install.packages aí, instala ele. E aí eu vou usar o pacote RList e ele tem uma função que é a seguinte. Eu vou até subscrever, né? O objeto, não quero ele como lista. Ele tem esse aqui. List Cbind. Dados FHIC. Ele vai pegar a lista e vai pegar cada elemento da lista e vai colar como um... Usando Cbind, como colunas, né? Vai montar colunas. Então, cada elemento desse aqui vai ser uma coluna. 117, uma coluna. 116, outra coluna. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Ó, ele ficou como uma tabela, ó. Ele cria... Dados... Ele criou uma matriz. Se eu quiser que isso aqui seja um DataFrame, ok, né? Ah, beleza. Eu quero trabalhar com matriz, Luiz. Não tem problema. É uma matriz. Se eu quiser trabalhar com um DataFrame, basta eu colocar aqui na frente. As.DataFrame. Agora eu tenho um DataFrame, had dados FHIC. Fez um suspense. Não, fez errado aqui. Ah, é porque eu já... Eu tenho que criar ele de novo aqui. Vamos vir aqui em cima. Viu a besteira que eu tinha feito? Que eu criei ele e subscrevi. Então, ele não era mais uma lista, ele era uma matriz. Então, eu vou criar a lista de novo. Ó, agora é uma lista. E agora eu crio o DataFrame. E aqui é um DataFrame. Eu puxei só as seis primeiras linhas, né? Mas ele é um DataFrame, ó. DIN dados. São 99 linhas. Lembra que cada elemento tinha 99, né? Cada elemento ali tinha 99 variáveis, né? Valores. E 117 colunas, que são os 117 elementos da lista. Então, transformei num DataFrame. Beleza? Então, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil aí pra você. Tenho certeza que vai ser. Então, se você tá começando e olha assim, nossa, muito complicada essa história de for loops, eu não entendi nada. Volta, assiste o vídeo várias vezes. Tenta pegar um exemplo, né? Que você tem, assim, junta um monte de arquivo numa pasta do seu computador. Tenta simular esse exemplo. E dá uma estudada boa, porque vale a pena aprender a usar as estruturas de repetição no R. Essa estrutura de repetição vai te abrir porta, assim, pra você ter velocidade, pra analisar seus dados e fazer algumas coisas que talvez você nem conseguiria fazer no R sem aprender a usar o for loops. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se tá passando de passagem aqui, se inscreve no canal. Ative as notificações. Como eu falei no início do vídeo, tem sempre conteúdo novo. Toda segunda-feira tem um IZR vídeo novo. Então, vale a pena aí pra você... Vai que aquele problema que você tá pra resolver, eu publico um vídeo lá que traz a solução pra você. Então, vai marcar bobeira e perder isso aí, né? Então, se inscreve lá, compartilha, comenta, né? Compartilha com seus amigos, suas amigas aí. Pode estar precisando também desse assunto. E comente aí se você gostou, não gostou, não entendi nada, entendi alguma coisa. Explica mais um pouco isso, sim. E dá ideia de conteúdos, que a gente tá sempre procurando aí conteúdo pras semanas. Então, tem muito vídeo que eu faço de dúvidas e de comentários, né? Do pessoal que assiste. Então, eu acabo gerando um vídeo aí e publico aí. Vai ajudando todo mundo. Tá bom? Então, um abraço. Boa semana aí. Fiquem bem e boas análises. Tchau, tchau.